A gente está em Calgary, província de Alberta. Tem emprego em Calgary? Vocês estão em Calgary? Tem emprego em Calgary? Eu estou querendo sair do Brasil e ir para o Canadá e eu quero saber se vale a pena morar aqui em Calgary também. Vale a pena, Guilherme? Olha só, a gente morou 17 anos, 17 anos, 16 anos em Vancouver e a gente se mudou para Calgary e a gente trouxe a chuva de Vancouver. Está chovendo em Calgary. É raro isso, não é, cara? Eu acho que 17 graus, 18 graus agora. E é verão. É, mas só que eu chequei Vancouver também. Vancouver estava 16 graus hoje de manhã e Calgary estava 15. Ah, então está mais ou menos a mesma coisa. Eu ainda checo ainda. Eu vou parar de checar no inverno. No inverno não pode checar, porque aqui é frio para caramba. Então vamos gravar enquanto não neva aqui. Tem emprego em Calgary? É disso que a gente vai falar. A gente já está aqui, o Caio está há 3 meses, 2 meses, a gente já conversou com bastante gente, já foi em diversos lugares e a gente vai passar as nossas impressões a respeito do mercado de trabalho aqui e a gente também fez uma pesquisa a respeito disso. E tem a live que a gente fez também, nesse domingo, né? A live bombou. Quantas pessoas já assistiram? Passou de 11 mil views a live já, que a gente fez no Instagram. 11 mil views a nossa live do Instagram? É, 11 mil views. E aí, uma das coisas que as pessoas, quem estava na live, viu? Uma das principais perguntas que as pessoas fazem na live é a respeito de emprego. É, porque é isso. Sabe por quê? É que negócio, todo mundo tem uma profissão, a pessoa quer vir aqui e ela quer começar a trabalhar. Ela sabe que ela precisa começar a trabalhar, fazer dinheiro, tudo e pode continuar, de repente, a carreira dela. Certo? Tem isso. E tem a parte de imigração também. Se você aumenta a sua empregabilidade, se é um lugar que tem bastante emprego, isso vai te ajudar a imigrar também. Tem muito programa de imigração que você ganha ou mais pontos ou você consegue imigrar com uma oferta de emprego. Então, emprego sempre foi a palavra-chave no plano Canadá. E tem emprego em Calgary? Eu quero ir para Calgary, eu quero fazer uma faculdade em Calgary para poder estudar e trabalhar, mas tem emprego para mim aqui? Vamos falar um pouco sobre isso, cara? Vamos falar sobre isso. Olha só, a gente chegou no começo do verão e o começo do verão a gente já sentiu o seguinte, começa a haver muitas contratações. Então, se você está pensando em vir para o Canadá, o começo do verão, abril, maio, antes do verão. Sempre é uma época boa você procurar. Abril, maio, né? Por quê? Aqui no Canadá tudo funciona no verão. Por exemplo, parques, atrações, coisas que geralmente quando está no inverno você fica em casa, assim, no TV, no verão você quer ir. Então, tem muita contratação de emprego temporário nesse começo, antes do verão, na primavera. Sim, tem. E a gente viu isso aqui, né? Ah, sim. Inclusive, é interessante também, no início da primavera, ou quando começa a entrar o verão, às vezes é mais difícil de você achar, vamos por casa para alugar, tudo. Porque está todo mundo se movimentando. Tudo começa a mover quando o tempo começa a esquentar. Então, às vezes é concorrência para, de repente, uma casa, um alugar mais difícil, né? É uma coisa que também é bom ficar atento, né? E olha só, no domingo a gente vai gravar um podcast falando sobre emprego no Canadá inteiro. E sabe o que é interessante? A gente vai contar um caso de um amigo nosso, que é cliente nosso também da área VIP, que ele mora aqui, é vizinho também nosso aqui. E olha só, ele foi procurar para um emprego agora, recentemente, agora em Calgary. Não dá spoiler. Não pode dar spoiler. Vai colocar o áudio dele no... Mas olha só, é excelente o relato deles. É impressionante, nada comparado ao que vocês têm, geralmente, quando vocês procuram emprego no Brasil. Interessante, vamos no podcast desse domingo que a gente vai colocar o áudio dele, né? Sim. Mas assim, tem a ver com esse começo de abertura, de primavera, de verão, né? E tem mais um negócio. Aqui abriu tudo, cara. Isso daí também é uma coisa que ajudou muito, principalmente... Por tudo isso que a gente passou aí, um ano, ano e meio... Essa abertura, a Alberta aqui, todas as restrições foram liberadas. Levanta, que eles chamam de lifting, né? Lifting. Ou seja, não tem mais restrição nenhuma, nem de máscara, nem de onde você vai, nada. Então assim, a província realmente abriu, realmente, a economia aí. Restaurante, pode ir? Isso ajuda. Pode ir em restaurante aqui? Pode ir em restaurante. Pode ir em bar? Pode ir em bar também. Pode jogar sinuca no bar? Pode. Pode ir no Fiperama. Pode ir no Fiperama. Depois de mais de um ano e meio, eu fui com meu filho no Fiperama e ele nunca tinha visto, porque até então ele era muito pequeno, né? Fui no Fiperama. Pode ir em salão de beleza? Pode. Manicure? Pedicure? Pode. Você foi na manicure, cara? Não. Você foi no cabeleireiro? Eu fui no cabeleireiro. Eu fui no cabeleireiro. Eu tentei pegar o cego. Já sei o que você fala. Eu fui no manicure. Eu pinto a unha pra segurar a câmera pra gravar os vídeos, né? É, você tentou. Eu percebi. Eu sabia que... Shopping. A gente foi no shopping. Shopping cheio. Nossa, cheio. Loja de imóveis cheia. Loja de supermercado. Tudo cheio. Sim. Tudo cheio. Tudo. Então tá tudo aberto aqui. Então a gente... A gente pode dizer que a gente trouxe os empregos? A gente deu sorte? Mas eu acho que BC também começou. É, BC também começou. A gente não trouxe nada. A gente não trouxe nada. Mas a gente chegou no momento que... Sim, momento bom. Tudo se abriu e começou a gerar muito emprego, né? Sabe outra coisa que gerou emprego, Caio? Eu sei. Você foi lá? Eu fui. Eu fui. O que é isso? Um dos maiores eventos do mundo. O Stampede, que é o Barretos, né? Canadense. O evento, o rodeio, né? A gente foi lá semana passada, né? Porque é semana passada, terminou. Você andou no cavalo lá? Não, não, não. Não pode andar? Não, eu fui na Roda Gigante, a montanha. Eu fui com as crianças, né? Ah, com a sua filha, suas filhas, né? Sim. Vocês foram na Roda Gigante e tal, né? Sim. Emocionante, foi? É, foi legal. Foi legal. Uma vista bonita. Inclusive, na Roda Gigante eu fiz um vídeo. Se eu lembrar agora, eu posso jogar em cima, assim, o vídeo da Roda Gigante. Você vê o centro de cá, o gril ao fundo. Tem carrinho bate-bate? Teve carrinho bate-bate? Eu não fui, mas tem. Tem? É. Eu gostava do Brasil. Lembra no Brasil? Que tinha um estilzão que entrava para bater mesmo. É para bater. Ele não queria bater no trânsito. Ele batia dentro do carrinho bate-bate. Eu lembro. Você lembra desse estilzão que dirigia o carrinho bate-bate com cigarro aqui na boca? Sim. E o bom de carro bate-bate é que você não toma multa, né? É verdade. Eu já tomei multa aqui em Calgary, né? E olha só. Falando sobre o Stampede, o rodeio, o maior rodeio aqui do Canadá, um dos maiores do mundo, pelo menos é o que dizem, né? Sim. Gerou de mil em mil e quinhentas empregos temporários. Foram duas semanas, terminou agora recentemente, né? Sim. Mas até mil e quinhentos empregos foram gerados. Dez dias, se não me engano, é um efeito longo e que gera muito emprego e muito dinheiro também. Sabe outra coisa? Calgary é uma cidade muito aberta para negócio. A gente chegou aqui e a gente sentiu isso. A quantidade de lojas, supermercado, estabelecimentos comerciais, pessoal comprando, vendendo. É impressionante. A gente morou em Vancouver, que é uma cidade que é bastante rica, né? A gente chegou aqui e a gente ficou muito impressionado. É. E é muito aberto para o negócio, né? É bom você abrir um negócio aqui. É, não, sim. Um dos motivos que a gente veio para cá é justamente por isso, né? A parte corporativa de imposto, né? Ou seja, a província, ela tenta atrair pequenas e grandes empresas para cá devido que é muito mais barato para você ter a sua empresa aqui, né? Imposto menor? Imposto menor. Aluguel menor? Aluguel menor. Mais espaço? Mais espaço. Pessoas para consumir, tem bastante funcionário para contratar, né? O mercado de trabalho é muito bom aqui, né? Tem universidades boas aqui, né? Então é uma cidade muito boa, né? Sim. E a gente vai colocar um link, só para vocês terem uma ideia, a Amazon vai abrir um centro de distribuição entre Calgary e Edmonton, que é a capital de Alberta. E vai contratar 100 milhares de pessoas. Então a gente vai colocar um link para vocês darem uma olhada, principalmente o pessoal que quer trabalhar na parte administrativa, logística, entrega, transporte, o pessoal vai poder conferir isso aqui. Agora, sabe uma coisa que eu achei impressionante? O que? Às vezes o pessoal acha que é clickbait, não é clickbait, está faltando enfermeira aqui em Calgary. Ah é, você tinha me passado um link, inclusive um vídeo do YouTube, da TV local. TV de Calgary. Mostrando que está precisando de enfermeiro. E a gente fez também um vídeo semana passada comentando a respeito da província de Nova Escócia que também precisa de enfermeiro, ou seja, toda província, essa parte de enfermagem sempre está em alta. Sempre está em alta, aqui não é diferente, British Columbia não é diferente, todos os lugares estão precisando de enfermeiro. Aqui também. Tem gente assistindo esse vídeo, principalmente esposas, e fala assim, meu marido não acredita em tudo isso que você fala. Vai na descrição, vê os links depois e vai ter a reportagem a respeito disso, que está faltando enfermeiro aqui em Calgary. E a gente vai colocar também uma série de links a respeito de os principais empresas empresas e principais empregos que estão agora contratando nesse exato momento aqui em Calgary. Sites de emprego para vocês que dão uma pesquisada, o que é bom dar uma pesquisada. Não, sim, a gente vai colocar todos os links na descrição. É bom mesmo que no Brasil, mesmo que você fale assim, não, não estou procurando por emprego agora, mas é bom você dar uma pesquisada. Pega a sua área, pesquisa por emprego na sua área, vê o que eles estão pedindo para você já começar a identificar a sua área, o que está em demanda no Canadá, na cidade, na região, né? É se preparar aí, é parte da preparação, né? Vamos agora fechar esse vídeo com uma dica de ouro nossa. Olha, foi a primeira vez que vocês estão vindo aqui, daqui a pouco isso daí vai estar ecoando em outros canais e sites, etc. Trabalho remoto. Às vezes as pessoas, às vezes não, sempre as pessoas perguntam, tem emprego em Calgary? Sabe qual que é o negócio? Nesse exato momento tem gente aqui dentro dessas casas, possivelmente, que estão trabalhando remotamente para uma empresa que não necessariamente está em Calgary. Esse é o mundo moderno, né? Não é verdade? É. Depois de tudo ainda do ano passado, desse ano que passou, isso aumentou ainda mais. Aumentou bastante, né? Então a gente vai colocar um link que chama flexjobs.com, você digita Canadá ou você digita Calgary, qualquer cidade do Canadá e vocês vão poder ver empregos remotos, que você estando no Canadá, não necessariamente a empresa que vai te contratar precisa estar na mesma cidade que você. E sabe qual que é bom de emprego remoto? Tá nevando pra caramba, você só tá lá no cafezinho, no chazinho e vendo a neve aí fora, você não precisa estar dirigindo, né? Trabalho remoto é muito bom. É bom, né? Muito bom. E no inverno, a gente vai trabalhar de forma remota ou a gente vai estar andando aqui para mostrar como é no inverno isso aqui? A gente vai gravar. Tem porque de gente que falou assim, ah, eu quero ver agora vocês gravarem vídeo andando. Colocaram e já jogaram o desafio. Já jogaram o desafio. Quero ver vocês gravarem então vídeo no inverno, que vocês faziam em Vancouver. Vai ter vídeo. A gente não grava sentado no sofá, não. A gente grava andando, mostrando para vocês o Canadá, não importa se é Vancouver ou se é em Calgary. A gente não gosta de ficar fazendo live sentado no sofá. É. Resumindo a isso, né? A gente gosta de andar, a gente gosta de bater rua e a gente vai mostrar para vocês aqui em todas as estações do ano, para quem tem curiosidade de saber como vai ser a nossa vida nos próximos meses. E olha só, tem uma coisa que está acontecendo de grave. É grave, cara. É muito grave. O que é grave? Tem muita gente assistindo a gente que gosta da gente, está dando like, mas esqueceu de se inscrever no canal. Uma grande, pelo menos metade das pessoas ou mais assistem o vídeo, mas a pessoa não é inscrita. Isso daí a gente consegue ver dados no YouTube. Quando a gente pega a parte de estatística, você consegue ver a quantidade de pessoas que assiste o vídeo e não é inscrito. Pô, isso é grave. É grave. Então, pessoal, brincadeiras à parte, se inscreva no canal, isso daí ajuda muito a gente. Ajuda. E para a gente é muito importante. Comenta também, deixa seu comentário, deixa seu like e compartilha o vídeo. Porque a gente precisa saber o quê? Pode contar o segredo para eles? É o segredo para mim também. O que que é? A gente quer chegar em 300 mil inscritos no canal. Ah, sim. Em breve. 300 mil. Ajuda a gente. Ajuda a gente. Exatamente. Então é isso. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.